Na tarde desta segunda-feira para o Egipto, onde a partir da quarta-feira participa em mais um campeonato africano da modalidade dos 20 jogadores inicialmente pré-convocados, 19 seguem em viagem. A comitiva deixa Lisboa por volta das 14h10 e fará uma escala em Munique, Alemanha. A chegada a Cairo está prevista para as 2h da madrugada desta terça-feira. Ainda no mesmo dia, à tarde, a equipa técnica liderada pelo selecionador Jorge Brito ministra um treino. O primeiro jogo de Cabo Verde é logo na quarta-feira, primeiro dia da competição, frente ao Ruanda. Cabo Verde, recorde-se, é atualmente o vice-campeão de África, pelo que chega a este cano, com responsabilidades a Cristinas. E a seleção nacional, sendo masculinas and ball, está neste momento em viagem para o Egipto, onde a partir desta quarta-feira participa em mais um campeonato africano da modalidade. A acompanhar a seleção está o enviado especial da RTC, o bem-vindo, Neves. A seleção nacional sénior masculina de handball já está em Munique, depois de ter deixado Lisboa ao início da tarde. É a escala rumo ao Egito para o Campeonato Africano das Nações. Comigo tem o selecionador nacional, Jorge Rito. Uma viagem longa, como é que está a equipa neste momento em termos da disposição? Bom, a equipa está com boa disposição. Estamos ansiosos por chegar, por entrarmos na realidade daquilo que vai ser os próximos 15 dias. E, portanto, acho que há uma certa ansiedade pelo início da competição, mas estamos todos muito motivados para o que aí vem. Tinha de levar inicialmente 17 jogadores, mas vai levar mesmo 19 dos 20. Isso dá-lhe mais satisfação? Sim, eu, para ficar totalmente satisfeito, queria trazer os 20. Infelizmente isso não é possível, mas temos 19 atletas, o que nos dá sempre uma margem de manobra para qualquer situação que possa acontecer durante a competição. A competição vai ser dura, vai ser muito prolongada, de alguma lesão e de uma eventual substituição de algum jogador. É importante termos aqui alguém à altura para poder substituir. E por falar em lesão, sei que o Walter Furtado ainda está a recuperar. É o único caso neste momento? Sim, o Walter foi o único caso que nos preocupou um bocadinho mais, porque teve alguns dias sem treinar. Vamos reavaliá-lo quando chegamos ao Cairo. Amanhã, certamente, vamos fazer um treino de adaptação no pavilhão, onde iremos jogar na quarta-feira. E amanhã já teremos mais notícias sobre o Walter. E notícias sobre o Ghana, que é uma seleção pouco conhecida no panorama de handball no continente? O Rwanda. O Rwanda, o Rwanda. Pois temos poucas novidades, temos poucas informações. Sabemos que eles estão a estagiar no Egito, sabemos que também fizeram aqui um jogo de treino contra uma equipa local, mas tentei obter alguma informação sobre a forma como jogam, mas são coisas muito ténuas, muito pouco, neste caso, pronto, pouca informação para aquilo que eu desejaria. Mas é isto que temos e vamos para o primeiro jogo preocupados com aquilo que nós poderemos fazer. E pensar que este é o primeiro jogo, é uma final, é uma final para podermos chegar aos nossos objetivos. E estiveram num estágio de mais de duas semanas em Portugal, saiu de lá satisfeito com aquilo que viu da equipe? Sim, muito satisfeito. É evidente que houve momentos em que eu senti que as coisas poderiam ter corrido um bocadinho melhor, do ponto de vista da concentração, do ponto de vista, pronto, da assimilação dos processos, mas depois nós acho que culminámos o estágio com um belíssimo jogo de treino com o Muenenses, em que a equipa deu realmente uma prova daquilo que pode fazer aqui, porque era realmente aquilo que eu estava à espera, era que no final deste tempo de concentração, num jogo de treino, pronto, com um nível de dificuldade médio, mas a equipa portou-se muito bem em todos os setores do jogo, na defesa, na transição, no ataque organizado, inclusivamente os guarda-redes, portanto, eu acho que foi um momento que nos dá moral para o início da competição. Muito bem, selecionador nacional de handball, Jorge Rito, aqui na Alemanha, em Munique, onde a seleção está neste momento em pausa, daqui a pouco, por volta das nove da noite, vai iniciar uma viagem a Cairo, a chegada ao Egito está prevista para as duas da manhã desta terça-feira, e depois, então, na quarta-feira, este jogo inaugural frente ao Ruanda. As imagens são de Carlos Dias, bem-vindo, Neves, para a TCV.